E hoje acordamos cedo, vimos que estávamos precisando cortar o cabelo e agora estamos aqui no shopping. Vamos às compras. Bora comprar umas roupinhas pra viagem, né? A gente tem que comprar, né? Tem que se programar, comprar umas roupinhas fáceis de lavar, uns looks legais. Vamos lá? Vamos, a gente adora comprar. Olha essa cafeteira azul que bonitinha, pra combinar com a combinada. Gostei, né? Mas achei muito cara. Meu Deus, calma aí, não vou nem tocar. R$200,00. Na R$25,00 a gente paga R$40,00 uma dessa e ainda maior. É, vamos embora, vamos pra R$25,00. Ô, meu Deus, olha o Luiz no shopping de chinelo. Tranquilo, eu já entendi que eu não posso usar chinelo branco, já estou usando chinelo preto. Minha chinelo branco e card todo na Kombi. Então, eu já entendi isso. Você acha que só porque você foi mandado embora, você vai comprar tudo isso de roupa? Tá louco. Tá, para. Nem ferrando. A gente parcela no cartão. Não, 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 não. Pode escolher algumas. Não. Gente, já estou escolhendo as minhas aqui, ó. Olha as minhas. Olha essas que bonitas. Peguei cores diferentonas. Gostei dessa bermuda aqui, ó, rasgada. Olha o Luiz aí, é todo feliz. Olha as minhas, as minhas, ó. Não, a gente vai ver isso lá no caixa. Ó, não vai nada. Não, fatura do cartão depois e arrebenta. Eu não vou tirar, eu não vou tirar, eu não vou tirar. E terminamos agora as nossas compras. Agora estamos indo para o caixa. E vamos ver quanto essa brincadeira vai dar, hein. Meu, é muita coisa. O Luiz pegou cueca, pegou meia. Eu estava precisando, gente. Há muito tempo que eu estava precisando fazer umas boas compras. É verdade, eu não sou consumista, tá? E é isso. A gente achou tudo que precisava. Agora ir para casa, arrumar as malas. E se organizar para viajar. Vamos? Bora. E por fim, finalizamos as nossas comprinhas. Compramos tudo que a gente precisava. Camisa, bermuda. Muita camisa colorida, porque a gente gosta. Gastamos. 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 Mas, assim, estava no nosso orçamento. Estava necessário. Estava no orçamento? Estava, estava no nosso orçamento. E outra, é roupa para os dois, né? Então, a gente precisava. Eu uso, eu uso, então tá tranquilo. Pois é. Então, bora lá? Vamos, vamos almoçar. Vamos almoçar. Estou com fome. Preparar as malas. Preparar a combinada. Porque o final de semana promete. Cair no redão. O que você está procurando? O controle do portão. Tá aí, ó, já. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. De roupa trocada. Partiu? Estrada. Vamos lá? Bora. De costume, a gente parou aqui agora no frango assado para tomar um cafezinho, né? Pois é, aquele cafezinho fortinho, maravilhoso. Bora. Com bolinho, hein? Com bolinho. Com bolinho. Antes de seguir viagem? Antes de seguir viagem. Para fortalecer, né, gente? É o nosso combustível. Então, vamos lá. Bora. Eu amo esse pãozinho que você molha, né? Você gosta também? Gosto, já estou até olhando para pedir. Ó. Ah, eu quero um pão de batata também, tá? Com catupiry. Pão de batata? Eu vou no pão de semolina na chapa com requeijão. Não tem erro. E ela errou o pedido, hein? Pois é, o pão de batata é seio e semolina é mesmo. Pois é, eu também tinha pedido um duplo expresso e ela mandou uma média expresso. Você vai pedir para trocar? Não, vai ficar esse mesmo. Tá ótimo. Tá cheiroso, né? Bora, então a gente não consegue chegar a tempo ao nosso destino. Vamos, 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 vamos. E já dizia minha mãe, de bucho cheio, agora é só pegar a estrada. De bucho cheio, coração feliz. Coração feliz. Vamos lá, então. E chegamos na cidade de Socorro, o nosso primeiro destino do final de semana. E é claro, como de praxe, a gente veio conhecer a Praça da Matriz. Ela tem um estilo eclético e ela está sob o comando do padre Antônio Sampaio. E nela tem várias pinturas de um artista italiano. Então vamos lá conferir. Vamos lá. E aí, vamos lá. e eu amo conhecer esses letreiros das cidades por onde passamos muito bonito esse não a gente sempre conhece sempre registra tudo né tudinho esse daqui eu achei muito bacana ele é esse aqui é muito bem localizado porque porque ele pega a igreja ao fundo então fica lindo aí bem instagramável muito estraga e não consegue consigo falar rápido instagramável instagramável aí ae de dar uma paradinha aqui para mostrar um dos portais aqui da cidade esse é o portal sentido sul muito bonito socorro reconhecido como a cidade do turismo é o circuito das águas mais famoso da região quem que a aventura vem para cá só que agora vamos conhecer a feirinha das malhas bem já abastecemos algumas coisinhas deixamos tudo certinho compramos água suco refri tudo bonitinho e agora agora bora para o campo e vamos e estradinha de terra que não sai da nossa vida chegando aqui agora no campo a gente vai encontrar dois amigos dois casais de amigos os projetos dois casais de amigos e já já vão saber quem são e de cara já gostei do campo olha tem um lago ali ó nossa nesse calor eu vou me jogar nesse lago muito muito lindo já entrada desse esse campo envio com esse calorzão ainda e 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 já paramos olha só essa comigo aqui hoje aí pegando a máscara já vai lá na recepção né como ele coloca a máscara para a gente ir lá na recepção já fazer o check-in você vê quanto é que é que a gente também nem perguntou né se for muito caro a gente vai dormir num posto dorme num posto faz um wide camping mas pelo visual aqui vale a pena né será que tem piscina deve ter muito bonito por aqui ó check-in devidamente realizado agora só encontrar uma sombrinha e encontrar os amigos tá ótimo já paramos a combina aqui perto dos nossos amigos aí a veracombe tá faltando mais um que a gente vai mostrar para vocês quem é não vamos contar ainda segura aí segura para 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 de banho tomado todo fresquinho agora vamos fazer uma janta porque a gente não almoçou gente a gente chegou aqui não almoçou a gente ficou na correria conversando com o pessoal sempre chegava alguém para a gente trocar ideia a gente se amarra então a gente perdeu a hora Lu tem uma manta aí para forrar aqui no chão uma vez que você não quer que eu deite enquanto você faz a comida tem pera aí nossa olha Luiz não tem jeito ele acabou de tomar banho pé tá preto para cara pô pé tá preto meu você acabou de tomar banho lá nada o pé tá limpo não aqui em cima tá limpo mas embaixo tá sujo e olha aí os sumidos apareceram você viu Luiz pois é chegaram essa hora isso é hora gente isso é hora para a Lilian você tá sem moral pelo horário que você chegou você a Nath tá todo mundo sem moral aí vocês estão tudo sem moral com a gente cadê vocês para recepcionar gente olha para quem não conhece essa é a Lilia da casa na Kombi a Nath da Vera Kombi não é não é não é Vera Cruz e aí meninas beleza que saudade de vocês que saudade ai que bom você chegar o arroz tá no fogo o óleo tá esquentando vai ser Nuggets porque a gente tá com pressa e com muita fome e vou fazer um vinagrete então esse vai ser o cardápio de hoje olha a realidade aí ó a gente nem terminou de fazer já tá comendo ó e aí tá bom nossa muito bom tá bem gostoso sério mesmo ainda mais que eu tô com fome então é o melhor tempero né é o melhor tempero e você tá aí ó papiando com o pessoal ó ó o pessoal aí aqui ó casa na Kombi Vera Kombi 15 para uma da manhã da madrugada que orgulho do Luiz olha aí ó arrumou tudinho a cama né amor sim agora eu tô terminando de organizar aqui para a gente deitar que já tá olha agora olha agora olha 15 para uma um papiando para caramba olha deixou tudo organizado a gente já pegou as coisas já deixou organizado aqui também tem as panelas a gente arrumou ali ó a toalha de mesa para os gatos não subir e não comer não comer o arroz as coisas que estão ali olha tudo arrumadinho fogueira já apagando agora a gente vai descansar então é isso galera a gente vai ficando por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva no canal curta compartilhe comente tchau boa noite bom dia começando mais um dia para de me enganar que você tá acordado bom dia e aí eu tô com preguiça dormiu bem dormi e agora sim é um bom dia agora sim olha ele preparou todo um cafezinho bonitinho ó queijo separadinho do presunto você vai querer um misto claro o café mexinho então faz um mexinho para nós mexer um café fresquinho tá que delícia top e vamos curtir esse solzão né olha isso nossa tô com calor aqui aí ó cai ali ali já tomaram café então vamos tomar café com a gente bora bora e aí e então que vai e de praxe antes de ir embora garantir aquele banho de banho no camping tem que garantir né não sabe se vai tomar banho hoje por aí e já tomamos o nosso banho já já arrumamos a combi já estando cheirosos tá tudo arrumadinho agora a nossa visita aqui por socorro foi bem curta só para a gente mesmo dormir aqui no campo encontrar os amigos e agora a gente vai partir foi muito bacana por mais que foi bem rápido a visita aqui para ver os amigos mas foi muito bom né foi muito bom foi bem tranquilo a gente quase não filmou nada porque a gente ficou conversando bastante trocando ideia trocando experiência fazer um tempo que a gente não via o pessoal e a gente conseguiu trocar experiência e esse vídeo vai ficando por aqui se você ainda não é inscrito se inscreva no canal curta comenta e compartilha esse vídeo com amiga em até a próxima galera e aí e aí e aí